Boa, antes de mais gostava de começar era previsto, o Carlos está mas não teve e portanto gostava por várias razões e gostava de lhes mandar um abraço mesmo não estando, sei que participou e aquilo que vamos falar também tem muito dele portanto vem daqui um abraço para o Carlos Também gostava de começar com uma pequena diferença das sessões que temos feito até aqui dizer que esta sessão que temos hoje, que é a 16ª dos Design Systems atados por Tu portanto já vamos quase nas 20 sessões, devemos de lá chegar é em setembro também integrada na World Design Systems Week portanto esta sessão integra um programa muito alargado de sessões que estão a ocorrer por todo o mundo, promovidos por várias associações e empresas só sobre Design Systems portanto temos este mês esta particularidade e esta curiosidade depois connosco hoje temos o Rodolfo e a Inês que vem que trazem uma perspectiva dos Design Systems muito própria trazem uma perspectiva dos Design Systems segundo o mundo da consultoria que tem especificidades muito interessantes e é por aí que vamos começar agradecer muito à Inês e ao Rodolfo que arranjaram um tempo que eu imagino que seja contado todos os dias para vir partilhar connosco um pouco e portanto deixo o espaço convosco agora Obrigado Rubem Eu vou começar a partilhar penso que já estejam a ver o meu ecrã Sim, já está Inês Já está Começa tu se apresentar Então eu sou a Inês Riguero Eu trabalho na Deloitte há alguns anos mais propriamente há 4 anos neste momento estou como Lead UI Designer entrei como Senior e entretanto fui progredindo na carreira Eu trabalho diretamente com uma equipa onde está o Carlos também que não está cá hoje Ele neste momento é UI Manager dentro da Deloitte costumamos por acaso nunca nos cruzámos em projetos que trabalhámos em conjunto eu eu trabalho alguns projetos e ele com outros Bom eu boa tarde a todos meu nome é Rodolfo também trabalho aqui com a Inês com o Carlos na Deloitte entrei em 2017 quando ainda éramos Wingman e já tenho aqui uns bons tempos como UX Designer ou como Designer eu tenho tanto tempo que nem vale a pena dizer quanto já de carreira e aqui em Portugal foi o meu primeiro trabalho aqui com essa equipe logo que mudei para cá do Brasil foi a empresa onde eu entrei na Wingman e sigo aqui até hoje vou explicar aqui um pouquinho então como é que já passamos como é esse trabalho aqui onde nós estamos o Carlos como o Ruben disse não está aqui tem muito dele aqui nesse projeto e também no material que vamos mostrar então nós trabalhamos na Deloitte a Deloitte especificamente na Deloitte Digital Solutions que é vamos dizer assim uma agência digital dentro da Deloitte então haviam duas empresas aqui duas agências digitais portuguesas também de consultoria a Wingman e a Seara já tinham aqui uma boa estrada e clientes de grande médio porte aqui dentro de Portugal que ali por volta de 2017 começou um movimento de integração integrado pelo Deloitte acho que foi consolidado em 2018 então passamos a fazer parte da Deloitte Portugal da Deloitte Global também da Deloitte como um todo mas especificamente nessa área que foi criada que é a Deloitte Digital Solutions ou seja aqui temos um trouxemos aqui uma é uma consultoria enquanto mantemos ali depois antes de passar falar um pouquinho só da Deloitte só como a perspectiva aqui de uma agência digital dentro de uma grande empresa de consultoria que é é um pouco é uma mistura de dois mundos ou seja mas aqui é para pelo positivo trouxemos ali uma cultura de agência digital de proximidade de trabalho muito integrado às vezes até alguma informalidade na forma como lidamos internamente com as pessoas e na amizade ali que mantemos é e estamos inseridos dentro de uma empresa muito maior com muito mais processos e com uma forma muito diferente de trabalhar de consultoria mas temos o melhor dos dois mundos uma grande estrutura com alcance global de clientes quando podemos trabalhar com clientes nacionais de grande porte mas também clientes da União Europeia ou clientes de outras também de outros continentes como América do Norte África Oriente Próximo então juntamos aqui estamos nesse meio tema que tem sido muito interessante em termos de desafio mas mantendo ali a cultura aquela coisa bacana mais interessante de agência depois dentro aqui somos eu hoje trabalhei muito com a Inês e muito com o Carlos em projetos mesmo e estamos muito integrados mas estamos em duas equipes temos equipes separadas aqui dentro de UX e UI obviamente que o foco somos geralmente generalistas nos roles aqui porque atuamos em diversos tipos de projetos mas eu diria que a competência chave tanto em UX quanto em UI vai bater muito em design de interação vai ser o nosso forte obviamente que em UX tem ali um modelo em T de perfil no horizontal com conhecimento em research conhecimento com a capacidade de fazer testes de trabalhar em estratégia de trabalhar em aceitação testes etc mas o nosso foco é design de interação se passar em desenvolvimento de desenhos de wide frames desenho de fluxos definição especificação funcional organização de requisitos esse é o nosso forte em UX em UI equivalente mas no visual design design de interação com foco em visual design mas também com horizontal em branding em motion e ilustração e esse é o nosso vamos dizer o nosso forte ali somos generalistas mas temos essa e essa proximidade às vezes algum overlap de funções mas são duas equipes distintas por conta dessas características mas trabalhamos ali para tão integrados que é como se fosse uma coisa só e agora aqui o design system especificamente como é que ele entra aqui no nosso no nosso dia a dia que é o tema aqui dessas sessões em consultoria é muito é muito diferente eu já trabalhei meu background boa parte tirando freelancer e outras coisas nos primeiros anos de carreira mas boa parte foi no Brasil foi no mundo corporativo então em empresas de diversos setores a última foi no setor financeiro trabalhei quase 5 anos na banca e quando passei então desenvolvi os próprios produtos e os próprios serviços então a perspectiva era um pouco diferente e tínhamos ali uma coisa que cuidávamos que era nossa estavam ali e as discussões eram mais internas depois em consultoria isso a abordagem muda um pouco porque não temos não temos nossos próprios produtos e serviços assim do ponto de vista de construção nós atuamos nos nossos clientes e construímos para os clientes dos nossos clientes então em consultoria pode acontecer a interação o trabalho em torno do design system de diversas formas por exemplo nós temos às vezes um cliente que tem o próprio design system e nós atuamos construindo interface seguindo aquele design system e aí temos ali dependendo do cliente mais ou menos abertura para ampliar esse design system obviamente o cliente pode ter ali algum gateway um workflow de atualização desse design system e tendo abertura trabalhamos com ele para criar novas coisas passar pelo workflow integrar naquele design system alguns casos podem ser projetos menores e que só atuamos conseguindo aquele design system alguns clientes pedem-nos para criar um projeto novo alguma coisa que não existe podemos criar um design system de raiz e às vezes o cliente tem um style guide já mais antigo então tem um brand book e a partir daí construímos um design system todo de raiz para o cliente ou então pode ser mesmo algum projeto para organizar um design system para o cliente ele nos pede para atuar aqui de uma forma olha temos aqui essas peças ou esse ecossistema e vamos construir um design system o foco pode ser esse mas uma coisa que é curiosa é que não tínhamos o nosso o nosso aqui internamente e não faz sentido sendo que não temos um produto sempre atuamos nos dos outros mas pensamos em novos projetos é muito interessante ter um ponto de partida isso acelera imenso e tentar e podíamos trazer a virtude ou os benefícios de um design system que é acelerar o trabalho ter um garantir que todos os padrões ou todos os detalhes e pormenores e parâmetros estão bem pensados ou então a acessibilidade já está bem estruturada bem desenvolvida como um ponto de partida e quando tivermos que criar um novo projeto independente se o cliente nos encomendou um design system ou não às vezes só encomendou um produto encomendou uma nova interface nós temos uma base para começar e aí criamos um acelerador aqui no Figma muito focado em fundações e componentes então modos, templates etc não interessa aqui o nosso foco era ter um ponto de partida consistente está aqui numa versão vamos dizer até meio alfa em que vamos ter esse padrão para comunicar as equipes passar as equipes para que eles usem como um ponto de partida e não fiquem um projeto a depender muito de uma etapa inicial muito alargada de criação de bases para que aquilo acelere e para que aquilo dê continuidade então é isso que a Inês agora vai mostrar aqui um pouquinho no detalhe pegando neste assunto que o Redor está a falar que este design system que ainda está em construção na verdade porque ele tem constante evolução e iteração e por vezes nós também aprofundamos mais os conhecimentos estão sempre a surgir novas teorias serve para acelerar os processos de trabalho logo no início como por norma temos margens muito curtas para fazer projetos achamos que seria uma vantagem criar um documento e um ponto de partida esse ponto de partida será dentro das fundações e de alguns componentes muito pequenos tendo que cada marca tem a sua imagem o mood a maneira como nós vamos propor um site para o cliente vai depender muito da imagem como ele se vende então não compensa estarmos a fazer mais do que isso em termos de design system e sim focarmos nas partes mais pequeninas que são as fundações vamos partilhar convosco como é que nós organizamos os documentos em termos de design system aqui das fundações nós por norma temos sempre um marcador onde damos uma introdução sobre as cores quero só relembrar que isto aqui é um ponto de partida para o projeto e isto pode ser diferente dependendo do contexto e da tecnologia de cada cliente a abordagem pode alterar-se em certos pontos do projeto como por exemplo a quantidade de cores o tipo de nomenclaturas o que é que nós costumamos trabalhar trabalhar as cores da marca primárias secundárias nós costumamos colocar logo o hexa e o peso de cor também com o contraste em cada cor dentro do branco e do preto nós dentro das cores depois tentamos trabalhar também a informação das cores para que é que elas são utilizadas como é que elas são aplicadas nos botões aqui nas cores tentamos trabalhar sempre deixar registado a parte da semântica e as cores neutras que são utilizadas basicamente em fundos trabalhamos também aqui os tokens ou seja como é que nós depois em termos de desenvolvimento deixamos e tentamos falar a mesma linguagem que facilita quando tentamos comunicar uns com os outros em vez de chamar cores as cores realmente como elas são por exemplo o verde nós tentamos abstrairmos da cor do verde e chamar pelo primário por exemplo brand 1 porque na eventualidade da marca mudar de cor nós precavemos e em termos de CSS não temos de estar a fazer a alteração de nome no código aqui para complementar e nem só as cores aqui no caso por exemplo como era um era um acelerador mas tínhamos que ter constrangimento tínhamos que ter cores para trabalhar com isso escolhemos ali as cores da paleta da Deloitte é um brand book mas então foi só porque sim porque era um para existir o constrangimento do nosso lado para quebrarmos aqui um pouco a cabeça porque era uma paleta bastante alargada não trabalhamos em cima dessa paleta mas para que pensar aqui já em tokens ou coisas do tipo sendo que não nem vamos desenvolver nada aqui exatamente não vamos ter o design system além dessa base praticamente uma component library porque aqui começa como é um acelerador trabalhando já os tokens depois quando levamos isso para um projeto real tem ali uma base de partida que depois vai ser adaptado pode ser que depois discutindo com front-end isso é a parte mais importante sobre os tokens é ser uma coisa colaborativa e construída mesmo em conjunto entre as equipes temos um ponto de partida mas que pode ser renegociado rediscutido e para fazer sentido a tecnologia ou a forma que a equipe de front-end prefere trabalhar voltamos aqui mas temos já o campo do token a área já está ali pensada para que não esqueçamos de ter essa discussão certo juntamente também com o contraste das cores sobre fundos deixamos logo tudo documentado isto depois para a aplicação nos projetos é só agarrar nesta base trocar de cores voltar a trabalhar tudo ver se faz sentido acrescentar alguma alguma informação dentro das cores para aquele cliente específico ou não nós aqui estamos a apresentar as cores da Deloitte que é o nosso design system interno que serve como base porque temos a constrangimento não podemos fazer partilha de clientes e então seria o mais correto agarrarmos neste documento em termos da tipografia nós trabalhamos não com Hs isto depois é utilizado o H1 H2 e por aí adiante é a nomenclatura que é utilizada depois em CSS nós para a construção aqui do design system nós tentamos trabalhar com nomes mais em nível de design e que depois desenvolvimento acaba por indicar em termos de código o que é que quer associar ao H1 ao H2 e por aí adiante porque permite nos ter diferentes tamanhos de texto não associados a um H para termos dinâmicas diferentes na página em termos de tamanho de fonte e hierarquias pronto nós costumamos deixar toda uma documentação sobre a fonte neste caso é o estado de display este display é utilizado em tamanhos de fonte muito grandes como colisão temos temos um um design big and bold o text ele é utilizado em rich text e nós deixamos logo toda a adicatação da fonte como é que elas são chamadas em termos de CSS aqui depois são os vários pesos dentro do style text temos o bold o semi bold e o medium neste caso o regular e o light em termos deste estilo de UI nós utilizamos este estilo de fonte para elementos muito pequeninos em termos de UI em termos por exemplo labels são elementos que nós conseguimos garantir que não vai ter mais do que aquele X de texto são elementos em que tem única exclusivamente uma linha de texto isto para garantir que quando o texto parte nós aqui no line 8 a fonte não tem espaçamento isto para quê? para trabalharmos em termos de espaços com espaços reais da fonte trabalhamos também os corners deixamos logo registado e documentado como é que que tipo de corners é que temos no design de sistema do projeto em questão temos as bordas sempre com o token o style o t-shirt o t-shirt size o tamanho da linha e deixamos sempre o exemplo trabalhamos sempre shadows deixamos alguns layouts aqui em termos de grid como é que deixamos documentado também t-shirt size nós trabalhamos as grelhas também aqui com com os espaçamentos os espaçamentos nós também temos relações entre style token e tamanho de espaçamento deixamos o ratio também tentamos deixar sempre tudo documentado desta forma nós por norma trabalhamos com múltiplos 2 8 e depois vai dependendo também do tamanho como vai progredindo o espaçamento isto porquê porque nós queremos abranger desde mobile a desktop e então como mobile temos espaços muito mais pequeninos queremos manter esta escala bastante alargada desde o 2 e por aí adiante até certo ponto nós mantemos o salto entre 2 em 2 em certo momento nós passamos de 8 em 8 e depois 16 em 16 em termos de ícones nós também tentamos deixar uma paleta de ícones já já grandinha os básicos em termos de navegação nós trabalhamos com por norma com estes 5 tamanhos de 6 20 24 e 32 isto foi um estudo que fizemos durante algum tempo em que nós íamos acrescentando e retirando tamanhos fomos percebendo que existem algumas necessidades de tamanhos por exemplo o 20 é um tamanho que nós utilizamos muito em tamanho de ícone nós na construção do ícone tentamos fazer sempre a construção aqui dentro do Figma nós construímos em linha em file e depois exportamos em SVG porque deparamos-nos com alguns problemas em termos de exportação e depois introdução em back office que não exportando em SVG ele dava alguns problemas então temos este processo de construção garantimos ter sempre o ícone construído em outline construímos em fill e depois transformamos numa única peça para não dar problemas deixamos sempre esses três dentro do documento face a alguma alteração que seja necessária ou mesmo nós transportarmos alguns destes ícones para projetos diferentes nós podemos alterar para ícones com mais curvas mais retos e então deixamos o documento bastante aberto nesse sentido nós depois este documento dos ícones por norma nós em termos de design system deixamos sempre o documento à parte ou seja ele não está num documento em que tenha em que esteja dentro com a tipografia com as shadows isto porque em termos de categorizar os ícones e depois em termos do dia a dia de trabalho e manutenção e construção de páginas sendo o documento à parte nós nos overrides conseguimos ter tudo documentado que tipo de ícone aquele em que categoria é que se insere que também é que existe e podemos utilizar acho que uma outra coisa aqui interessante sobre os ícones como todo esse design system isso aqui é uma base esse figmenter é um template em cima do qual depois nós vamos construindo alterando e fazendo coisas e uma das bases aqui das diretrizes na construção dos ícones é a utilização daquela grelha abaixo que seguimos ali um equilíbrio visual dentro desse grid é um alinhamento mais visual do que matemático pronto dentro do grid respeitando ali algumas margens e tem toda uma lógica de construção que depois pronto pode ser usada para preciso desenhar um novo ícone aqui é tudo redesenhado esse é um estilo base nós podemos apagar isso tudo e ter que criar uma nova biblioteca de ícones então isso é tudo seguido dessa forma para não haver nenhuma incompatibilidade nenhum desalinhamento depois visual no uso efetivo daquela solução mesmo depois da exportação e tal aqui o Rodolfo estava a falar em termos de construção de ícone e que não se deve muito não é muito matemático se encontrava aqui algum ícone que eu pudesse dar um exemplo aquele que tem um pedaço em cima ali um extra a grelha pensada para o core do ícone ser colocada nesta área mais escura ou seja quando eu falo do core do ícone é o centro do ícone em que tem mais peso estas partes mais clarinhas que servem de margem ainda dentro da grelha do ícone servem para elementos externos ao core do ícone para que eles quando convivem um ao lado dos outros ou seja uma uma família de ícones ele não esteja matematicamente dentro daquele container da grelha mas visualmente eles estejam alinhados e equilibrados por exemplo eu posso dar o exemplo entre este íconezinho do clipe com com este desta prancheta em que eu poderia agarrar nesta prancheta e puxá-la para baixo para ficar alinhada nesta zona do quadrado mais escuro mas depois visualmente ele ia ficar desalinhado com os ícones que pertencem à mesma livraria então o corredor estava a dizer que não é matemático ou seja não é pixel perfect ou seja temos aquele core do container da grelha do ícone e ele vai ficar todo encaixadinho ali não nós tentamos fazer de forma que o centro do ícone esteja alinhado com todos os outros e elementos externos que constituem o ícone estejam nestas tais margens que são aqui um bocadinho mais transparentes para que possa haver o tal equilíbrio nós à medida também vamos construindo os ícones e temos também vários tamanhos desde o 16 ao 40 o que nós tentamos fazer é redesenhar e tentar tirar complexidade aos ícones quando eles são muito complexos desde o tamanho maior ou mais pequeno por exemplo este aqui da prancheta que falei ainda há pouco nós no tamanho maior temos mais detalhe e o que vamos fazendo é retirando o detalhe à medida que vamos reduzindo o tamanho do ícone para ele não entupir à medida que vamos diminuindo para ele ter mais leitura e por aí adiante em termos aqui de componentes como já tinha dito nós não deixamos dentro desta base de aceleração porque os componentes variam muito de marca para marca temos aqui alguns botões que são coisinhas pequeninas que ainda conseguimos depois fazer a adaptação para outros projetos deixamos também novamente o marcador com uma definição e uma breve descrição sobre os botões deixamos já aqui documentar vários tamanhos de botão caso seja necessário ou não optarmos por algum dos tamanhos o estado do botão os primários os secundários com ícone à esquerda à direita todas as variações que nós podemos pensar que um botão possa ter nós tentamos deixar nestas fundações de aceleração para projetos para que possamos depois adaptar a qualquer projeto tirando ou colocando mais complexidade mas tentamos abranger todas as possibilidades para que nesta fase inicial consigamos andar de uma forma mais rápida por exemplo também os mínimos do botão se tivermos nós por acaso aqui não temos acho eu deixem confirmar por exemplo nós aqui não temos mas noutros design systems de outros projetos que trabalhámos já tivemos a necessidade de fazer o modo do botão se ele é introduzido num tema num black team ou num white team em termos de campos de input também temos aqui algumas coisas iniciadas desde caixas de input para formulários já com alguns status também ações quando está empty quando está complete alguns que já têm capacidade para nós podermos colocar texto nós de momento temos apenas em caixa de texto mas em alguns projetos nós também já fizemos o desenvolvimento deste componente em linha sem ser no campo de input standard e os módulos pronto os módulos não temos nenhum já são coisas mais complexas que desenvolvemos a partir da marca com base com estas fundações e muitas vezes em termos de organização de projeto nós também temos que pensar como é que vamos organizar o figma do cliente o que nós tentamos deixar organizado e temos aqui um modelo de organização e documentação de cada projeto para podermos partilhar e propor ao cliente como é que ele poderá funcionar e por exemplo projetos que fiquem do lado do cliente o próprio cliente um cliente grande que tem a figma e trabalhamos dentro do figma do cliente peço desculpa nós propomos uma organização tendo em conta que vamos podemos ser nós ou não porque pode surgir a necessidade do cliente ter um design system e propor que nós façamos essa organização ou então o cliente propor nós fazemos o design system de raiz e também pensamos nessa organização temos este documento que nos facilita também essa parte de passagem ao cliente como é que isso pode acontecer de uma forma mais visual tentamos demonstrar ao cliente como é que aquilo pode acontecer no figma isto também está muito visual porque por norma pode acontecer nós apresentamos esta forma de organização a pessoas do lado do cliente que não mexem em figma e então visualmente nós conseguimos passar a ideia de como é que fica tudo mais organizado o figma existe o figma tem um workspace que por norma pertence ao cliente ou então é criado por nós com o nome do cliente é criada uma equipa onde dentro dessa equipa são adicionados todos os membros de UX UI desenvolvimento que vão trabalhar dentro do projeto e qual é o número do projeto em si dentro dentro do da equipa nós temos vários vários projetos ou seja nós assumindo que design de si não é um projeto porque é realmente um projeto é grande que demora muito tempo a trabalhar e a definir bases para depois construção de páginas e nós deixamos aqui uma breve descrição o que é que consiste essa organização em termos nomenclaturas o que é que consiste o workspace o que é que consiste a equipa o que é que são os projetos e qual é o objetivo deles dentro dos projetos como é que são organizados os ficheiros nós chamamos de files que são onde são segmentados os temas de trabalho eu aqui depois posso mostrar um exemplo mais visual dentro do Figma como é que nós podemos demonstrar isso ao cliente ou seja isto é o nome da time desculpa eu estou muito roca porque estou meio doente mas continuando aqui no time nós deixamos o nome do time e aqui de lado nós temos todos os projetos que corresponde a estas áreas quadrangulares onde tem o nome nós definimos sempre o design system como um projeto porque é transversal depois aos projetos que eles vão alimentar imaginem um site institucional de uma marca qualquer essa marca qualquer tem a página o site de particulares o site de empresas e então depois cada site desses é um projeto e dentro desse projeto nós vamos ter ficheiros esses ficheiros nós chamamos os files e eles podem ser considerados por exemplo como uma homepage ou então um fluxo específico do site por exemplo um login ou uma área reservada nestes ficheiros dentro de cada projeto nós nós deixamos nós desenhamos uma cover onde deixamos sempre uma label de status para o cliente ter noção de como é que está o status desse desse tema em específico por norma nós utilizamos estas labels que aqui estão até agora não tivemos necessidade de ter mais mas eventualmente podem surgir depois damos um exemplo dentro das páginas por exemplo como é que nós podemos organizar a página imaginem que é um o fecheiro é a homepage nós temos uma cover que vai ter esta tal label de status e vai ter um grafismo agarrado ao cliente nós temos áreas de playground para UX UI para conseguirmos para começarmos a fazer pesquisa visual algum algum benchmark também temos uma zona onde UX começa a fazer explorações de módulos como é que pode construir que bases é que pode agarrar com as necessidades e requisitos que foram passados pelo cliente dentro desta área de creative reviews já é dentro do UI onde nós vamos fazendo validações com o cliente e vamos fazendo aprovações vamos sempre deixando a versão anterior juntamente com a data isto é ótimo em termos de histórico para nós conseguirmos gerir com o cliente o tempo que está a ser demorado o projeto e muitas vezes o tempo de feedback que ele pode demorar a dar é um tempo acaba por nos resguardar porque nós temos noção de quanto tempo há quanto tempo é que estamos por exemplo à espera de feedback do cliente e quanto tempo é que tivemos demoramos de uma versão para a outra em termos de aprovação nós por exemplo já tivemos outro projeto em que tivemos a necessidade de criar esta área de creative reviews que aqui nós definimos como uma zona de UI de content reviews onde nós vamos fazendo as aprovações em termos de conteúdos em termos de cópice em termos de imagens também se serve para deixarmos esse histórico em que data é que nós apresentámos a primeira vez a segunda data em que apresentámos a segunda vez já com feedback do cliente e depois por fim quando é tudo aprovado em todas as áreas dentro de UX UI e content deixamos deixamos o fecheiro final contudo final finalíssimo aqui neste documento nesta página dentro deste documento da home page Inês aqui desculpa interromper como o restante do documento é mais sobre nomenclatura e depois também um checklist de componentes estou preocupado aqui mais com o tempo não sei se estás a ver o relógio porque estás a projetar para também a parte de QA então Rubem quando achar aqui também que não sei que contamos de perguntas que temos que reservar aqui um determinado tempo para isso sinaliza também sim vocês controlam o tempo eu diria se conseguissem em mais 5 minutos fazer o review dos topos de palco desculpa interromper estava aqui que eu estava a olhar para o relógio não mas continuem estou aqui entretida e acabo por não estar a olhar para o tempo portanto sinalizem-me por favor vou tentar ser breve depois em termos de nomenclatura nós tentamos passar ao cliente como é estruturado esse nome portanto nós começamos em termos de hierarquia de documento e estrutura de organização começamos por uma equipa a equipa tem projetos os projetos têm fecheiros os fecheiros têm páginas as páginas têm frames e os frames têm componentes nós deixamos aqui documentado e mais especificamente o que é que nós queremos dizer com cada uma destas palavras e fases de organização porque é uma estrutura de nomenclaturas uma equipe é por exemplo o cliente ou o nome do projeto imagina que é do cliente e o cliente é um projeto muito grande importante o projeto em si é uma área do site uma plataforma uma stream tal como falei ainda há pouco pode ser uma área reservada pode ser um site em si o file é mais o assunto uma funcionalidade da página ou um topem específico por exemplo os airframes de um perfil quando estamos numa área reservada a página acaba por ser a etapa do fluxo em que nós temos esse perfil por exemplo um login ou o logout desse perfil dentro da página no frame nós temos nomenclatura mesmo a passar na fase de exportação dessas páginas para validação com o cliente ou mesmo para passar entre equipas se houver essa necessidade e mesmo para tentarmos nos guiar o que é que corresponde cada cada design que ele está dentro daquela página nós deixamos sempre documentado o breakpoint a que corresponde esse design a que dispositivo é aquele que corresponde o fluxo em específico o assunto e a variação opcional ou seja se é um status se é um feedback por exemplo isto é um exemplo prático que pode ser uma área de pesquisa ter uma página de resultados e aqui o estado é um empty state aqui em termos de componentes o nível 1 é o nome do componente o nível 2 é o role a variação é opcional por exemplo estamos a falar se for um botão é um primary o nível 2 é o role do botão a variação opcional são o default o estado os breakpoints por exemplo se tivermos se tivermos por exemplo botões maiores ou mais pequenos e onde é que eles devem ser utilizados este é por exemplo o componente o botão secondary e o estado é o over isto é um exemplo prático depois como nós damos o nome ao componente e os níveis de nomenclatura que nós depois associamos a cada componente primeiro o nome do componente o roles é primário se é secundário e o estado ou breakpoints neste caso como estamos a falar no botão acaba por ser um estado aqui depois em termos de documentação tentamos dar uma noção ao cliente como é que o design system vai ser organizado dentro deste documento do Figma que nós propomos como uma organização para conseguir arcar com o design system explicamos com breves descrições as guidelines o que é que são fundações o que é que são componentes e o que é que são módulos por exemplo aqui nas guidelines do projeto nós fizemos uma sugestão de mantemos sempre o registro de ter uma cover a dizer guidelines projeto x data y introdução à marca a visão da marca os princípios as convenções de UX as convenções de UI as convenções de conteúdos aqui depois dentro dentro por exemplo damos um exemplo dentro da visão o que é que vamos ter porque é que existe o que é que eles nos vão ajudar no princípio da marca vamos fazendo checkpoints do que é que podemos ter dentro dessas frames dentro dos princípios da marca e as outras páginas que nós definimos aqui dentro das guidelines por exemplo os princípios de marca são definição de princípios da marca que resultam etc etc isto depois vai tudo beber sempre para o mesmo tipo de organização temos uma página temos um documento que são as guidelines dentro das guidelines temos vários temas e dentro dos vários temas temos várias artboards lá dentro onde temos temas dentro de convenções de UX convenções de UI ao menos dentro da visão como é que o cliente se posiciona etc isto é mais tenso por exemplo aqui dentro convenção de conteúdos demos uma breve descrição e seguimos alguns padrões o que é que podemos ter dentro da convenção de conteúdos padrões copy guidelines micro copy guidelines e por aí adiante damos por exemplo outro documento sem ser este das guidelines as fundações da marca o que é que consiste as fundações da marca logotipo coste tipografia iconografia esta aqui iconografia depois nós nós prevêmos ficar aqui dentro mas acabámos por retirar porque em termos de manutenção e construção chegámos à conclusão que ele fora fazia mais sentido e era muito mais prático para documentação de ícones e estruturação de categorização de ícones também aqui num documento único juntamente com as outras fundações isso não seria possível pictogramas layouts tipo de imagem como é que o cliente trabalha as imagens que tipo de imagens é que usam o logotipo os tamanhos as orientações do logotipo as margens as variações pronto nós isto basicamente vai estar vai dentro da organização só que deixamos alguns pontos dentro de cada ponto das fundações para que o cliente tenha noção do que é que podemos ter lá dentro porque temos clientes que são mais tem mais literacia digital e por norma muitos deles possam ter equipas de UX e UI internas e nós damos a parte da consultoria e muitas vezes também trabalhamos em conjunto com as próprias equipas do cliente ou pode ser um cliente que não tem essas equipas internas que não tem tanta literacia digital e que este tipo de organização precisa de ser explicada mais ao detalhe e daí termos isto tão extenso e tão pormenorizado já a pensar nessa parte do worst case scenario que é o cliente que não percebe nada disto que não sabe como é que vai organizar não sabe não tem equipa interna de UX e UI então temos aqui uma longa lista como é que podemos organizar fundações e o que é que são as fundações os componentes que componentes é que podemos nós damos aqui uma short list porque obviamente eles podem ser muito mais mas mas é um breve um breve overview sobre alguns deles como é que eles são como é que eles se chamam que estados é que eles podem ter por exemplo nos componentes nós falamos aqui nos botões o over o ativo como é que vai ficar tudo organizado em design system aqui foi foi um uma necessidade em específico o cliente tinha dois sites e foi posta uma questão que o design system ia ser feito um design system para um site em específico e outro para outro ou era um único design system para os dois sites e nós fizemos aqui dois tipos de abordagem como é que podíamos fazer essa organização nós na altura propusemos fazer um único design system e nesse design system documentar as variações deste componente por exemplo em específico imaginem que no site A era um light mode o site era mais branco mais clean e tinha botões pretos e o outro site por exemplo de empresas era mais um grey mode em que os botões já eram brancos pronto nós aqui seguimos duas abordagens demos ao cliente a escolher e sugerimos uma única abordagem que era ter tudo no mesmo style guide no mesmo design system e estar tudo documentado demos aqui algumas sugestões de módulos também o que é que são módulos o que é que consiste isto já para definir também o cliente aqui nesta fase inicial deixamos aqui uma breve explicação o que é que são as fundações componentes e módulos fundações elementos mais pequeninos componentes elementos que consistem na união entre elementos mais pequeninos e assim consecutivamente os módulos são conjuntos de componentes e os templates conjuntos de módulos pronto e basicamente é uma proposta de organização que também tentamos passar ao cliente quando fazemos propostas e que nos requisitam esta forma de organização temos já este modelo que possamos adaptar obviamente pode sofrer algumas alterações porque vai sempre depender do cliente e pode ter necessidades diferentes uns dos outros mas tal como aqui as fundações que nós temos já aqui algumas bases e um acelerador temos também neste processo de organização e como é que o cliente pode depois recorrer a essa organização do próprio projeto e é tudo acho que podemos passar às perguntas e vou descansar a minha voz pois ia dizer isso se não querias fazer uma pausa por favor ok então vou vou fazer com que o resolve responda mais às perguntas agora ok muito obrigado ainda estou aqui a processar uma série de coisas foi foi ultra intensivo e mesmo muito muito obrigado pois é pena ser tão pequenino tempo porque tínhamos tanta coisa para falar e mais promenorizado tenho a certeza absoluta por isso é que nem vos interrompi nem trouxe o tempo vou tentar utilizar e rentabilizar ao máximo os módulos de tempo que ainda nos restam mas agradecer a partilha e a especificidade da partilha que bem sei que também deve ser ter aqui um caminho difícil entre a confidencialidade que assim o exige mas depois também trazer algo muito tão detalhado para partilhar e por isso agradeço agradeço muito temos pena de partilhar porque realmente se pudéssemos partilhar projetos isto ainda seria mais complexo e mais extensivo há duas horas só duas para a parte das foundations acredito ok mas queria aproveitar aqui vou fazer aqui uma mistura entre as questões que me estão a colocar no Q&A e alguns tópicos que trazia aqui que acho que pode ser interessante há uma ideia da vossa partilha que acaba de ser que não é uma ideia já ouvi algumas vezes mas não é uma ideia assim muito associada aos design systems vemos isso quando chegamos perto da consultoria que é este design system ou seja esta abordagem funciona como um acelerador ou seja é a missão dele é acelerar projetos não é fazer produtos na prática esta base a missão dela não é fazer produtos no imediato é garantir que serve de acelerador e este é um conceito super interessante é quase virado do avesso aquilo que são os conceitos dos design systems por outro lado também vejo que existe muitas vezes um design system é um template acaba por ser um template um modelo pré-definido para fazer alguma coisa e a minha pergunta é até que ponto nas equipas que eu não me atrevo a perguntar o número de designers que vocês têm duvido que me pudessem dizer o número mas independentemente disso até que ponto depois as equipas os designers dos projetos sentem que isto é porreiro mas eu gostava de fazer a minha cena até que ponto isto é uma dificuldade ou a equipa já está tão alinhada com esta premissa que já segue quase um caminho straight forward não é constrangimento assim de forma alguma Rubem como é um ponto de partida ele não fecha não fecha a criatividade de ninguém e nem a ideia e se algo fechar é só deixar deitar de lado ele é mesmo um ponto de partida aproveite daqui esse guia ou essa indicação e construa em cima ele é mais quase um é um template de como organizar a documentação e meio que um lembrete um checklist para quem nunca ao longo da da vida como designer chegou ali um mês depois do projeto aí o developer vir ali mas cadê o over daquele determinado elemento daquele componente então ter uma base bem estruturada já bem listada que contemple todos os estados facilita que o preencha que nós façamos a construção já antevendo essas necessidades e está tudo garantido é mais por isso não que ele que tenha que usar botões ou usar aquela determinada forma ele só dá um guia para caixas que eu preciso preencher quase um formulário vamos dizer assim e aquilo que eventualmente pode virar ali algum constrangimento deita-se fora e deixa-se de fazer é mesmo é quase um uma indicação ele dá um dá um norte não dá constrangimento algum assim a ideia a ideia de checklist é muito muito interessante olha vais começar José fica aqui se calhar vou puxar uma pergunta com 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 João Cunha fez no nosso Q&A e que tipo na adaptação deste template aquilo que é a realidade dos projetos e as premissas dos projetos que normalmente onde é que estão os desafios ou seja onde é que surgem as maiores mudanças ou onde é que tem encontrado assim as maiores as maiores dificuldades ou então o que é que dá mais trabalho nesta adaptação deste template para o projeto bom começo aqui depois também complemento isso aí vou dar um outro que ainda não é no craft ali da coisa mas acho que o principal desafio é encontrar e apesar de já ter muito mais maturidade no mercado e os clientes percebem nós colocamos isso bem claro e tal e vem valor já em ter as coisas desse tipo ou com ou com design system muitos clientes até já entendem já usam o vocabulário design system ou pedem espontaneamente mas existem casos ainda que o primeiro desafio é consigo encaixar uma boa por mais que eu tenha um acelerador mas encaixar uma boa documentação no âmbito de um determinado projeto dentro de um tempo ou o express vai precisar de uma documentação mais robusta ou menos robusta então o primeiro desafio é identificar isso e garantir que isso seja feito e ainda estamos a falar de um design system aqui que é um component library de design obviamente que vai ser escalável depois para um design system possivelmente com código ou coisa assim mas esse primeiro passo é o crucial é conseguir fazer e garantir que ele está encaixado dentro do âmbito do projeto aí sim agora depois vamos vamos aqui no detalhe que acho que vai esbarrar ali depois o brand book ou o que o cliente espera ou se há uma equipe do lado do cliente que tem aqui expectativa que acho que é só para te complementar ou seja aqui na pergunta onde esbarras no desafio quando chega quando se chega mesmo para trabalhar com um projeto específico ou trabalhar com um cliente onde isso aqui pode ser mais ou menos um entrave ter o template onde estão os desafios de construção e de extensão aqui desse design system na verdade não tem entrave não ajuda bastante primeiro naquele princípio que o Rodolfo estava a falar que já contemplamos todos os estados por exemplo do botão ou seja já temos muito definido o que é que temos o que é que não pode faltar que nós temos que desenhar para depois desenvolvimento ter tudo do lado deles e também em termos de construção de módulo ele já está dinâmico ou seja por exemplo um designer novo que entra na equipa júnior que ainda não sabe mexer bem no Figma e não precisa ser júnior há pessoas que mexem mais noutras áreas que depois passam para a equipa para a equipa de UI e que ainda não estão muito familiarizados com o Figma e então para não terem que estar a fazer tudo de raiz com esses elementos ou componentes já todos como é que eu ia dizer adaptados ou seja nós cada vez que vamos construindo escrevendo o texto o botão adaptar-se ou seja já está tudo dinâmico nestas fundações neste acelerador isso já está tudo feito portanto faz-nos não perder tempo com esses pormenores e então de facto não é nenhum constrangimento é mesmo uma ajuda eu acho que aqui por exemplo ajuda-nos a funcionar na parte mais criativa porque a parte mais técnica de construção no Figma está feita nós chegamos ali e começamos a pensar ok queremos este botão com shadow ou sem shadow queremos este botão mais redondo ou mais quadrado que cor é que eu ponho quer com gradient ou não gradient ele já está construído ele está dinâmico eu escrevo ele cresce tudo ajuda-nos a focar na parte mais criativa e não na na construção como Figma acho que como não fomos até vamos olhar o nível de elementos e componentes está muito baixinho ainda não chegamos em módulos se por exemplo vamos aqui inventar um monte de módulos que depois aceleram aí sim temos um problema porque o cliente quer carrocel não quer carrocel desse jeito tem uma galeria nossa galeria super complexa mas não ainda não chegamos nessa etapa o acelerador ele funciona no primeiro momento então também não tem ali esse conflito vamos dizer que poderia ser mais desafiante ok tem o grau da prestação suficiente para se adaptar a qualquer a qualquer contexto porque como são são os elementos ou seja são mesmo as coisas mais pequeninas depois mesmo na parte mais criativa da construção de módulos já que são mais adaptados ao cliente aí já não conseguimos dar estas bases porque podem ser completamente diferentes e aí seria um constrangimento mesmo em termos de criatividade não é agora com elementos tão pequeninos que é a base para construir tudo é mesmo aquele início que dá o boost para conseguimos chegar onde é mais interessante até que é agarrar coisinhas pequeninas e construir algo maior ok ok se calhar propunha agora um exercício que é imaginem quando a vossa vida não tinha design systems o que é que mudou eu acho que o Rodolfo pode responder isso ok e agora o Rodolfo vai dizer que se calhar o Carlos era a pessoa ideal para responder isso não porque a minha vida sempre é um design system o Ruben é a melhor pessoa eu nunca construí nada em Photoshop por exemplo mas o Carlos sim eu passei por isso smart objects adoro smart objects adorava na altura por isso é que eu não te consigo responder isso e por isso é que o Carlos faz que há muita falta portanto era aquele não sei se o Rodolfo sabe responder isso não isso antes antes de smart objects e está há muito tempo atrás era se puxarmos ali pelo tem o lado documental e a forma de consultar e era muito muito comum isso há e também não precisamos nem chegar ali há 10 anos atrás pouca coisa para cá muito comum às vezes até nem um style guide muito bem estruturado a ver ali 10 anos atrás ou 15 anos atrás as pessoas já existia já existia o conceito mas as empresas simplesmente não tinham eu lembro do Brasil de trabalhar em empresas muito grandes ainda sem uma uma coisa tinha um brand book bacana todo mundo faz marketing e tal depois falta aquele sítio onde consultar a coisa e depois tá agora passo até onde consultar mas como é que eu reuso como é que eu reaproveito aquilo então era era vamos dizer assim era infernal sem o sem o design para se consultar ou depois para recorrer ao ao uso era às vezes o dobro ou triplo de trabalho que se tinha para chegar no mesmo no mesmo ponto que se chega hoje agora em termos de ferramenta usando aqui uma lab ou coisas do FIG até mesmo para quem faz código eu diria que assim se pensarmos em eficiência em não só em paz de espírito para as pessoas porque acessibilidade está aqui built in na coisa já está prevista desde o início aquilo está tudo muito organizado para se usar rapidamente tirando isso da paz de espírito assim acelerar mesmo a eficiência de tempo ganha-se ganha-se muito acho que o desenvolvimento facilmente aquilo que num dia um desenvolvedor perderia dois ou três horas fazendo alguma coisa rara tentando construir chamar o designer para entender o que é lima-se logo esse desperdício o próprio designer que gastaria cada coisa tendo uma ideia criativa tentando arrumar agora desenhar o botão também já pode partir logo para o ponto mais criativo da coisa que é o uso da construção da EOI sem ter que gastar muitos detalhes sempre com aquelas picuinhas facilmente ali metade do dia ganha é uma outra forma de trabalhar acho que foca-se naquilo que é importante e muda muda imenso muda imenso o estresse vai lá para baixo ok se calhar pegando nesse ponto e olhando para o lado mais organizacional das equipas o que é que achas se calhar o Rodolfo é a pessoa ideal para responder isto o que é que achas que mudou nas equipas de design desde a altura em que a Adobe comprou um programa chamado Friente até para a altura que a Adobe comprou um programa chamado Figma mas o que é que mudou mais nas equipas de design das equipas de design podemos afunilar equipas de design digital em termos de processos de trabalho eventualmente vou dar uma perspectiva muito pessoal eu acho que aquilo que estava muito formatado ou limitado por conta da ferramenta é uma troca nós temos ali um sempre na cabeça o conceitual o nosso próprio modelo o jeito de trabalhar o que diz a literatura etc e depois o constrangimento da plataforma das ferramentas e é uma troca um influencia o outro e antes quando 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 dizemos que a Adobe comprou o Freehand estamos a falar do monopólio de uma época que foi uma época tudo foi consolidado na Adobe e aquele é o jeito de trabalhar depois temos ali um fireworkzinho aqui que é um pouquinho diferente depois morre Photoshop começa a evoluir mas quem fez interface desenho de interface em Illustrator da Photoshop lembra bem o inferno que era quando começa a aparecer sketch Figma e coisas do tipo quem fazia mais UX tinha o Azure mais voltado para wireframes já tinha uma organização diferente mas o desenho o mix aqui de UX e UI numa única ferramenta que foi o que essas ferramentas trouxeram de inovação no mercado e elas bebendo sim das boas práticas trouxeram formas de trabalho muito diferentes daquilo que o monopólio tinha eu acho que isso mudou moldou a forma como muitos designers que estavam entrando no mercado e estavam se desenvolvendo passaram a pensar o design system não vem só de uma boa literatura em que as pessoas discutiram e viram isso elas vêm do que a ferramenta propõe do que a ferramenta permite e isso muda a cabeça muda a forma como se pensa o Figma traz um raciocínio diferente para as coisas quase educativo é quase como por exemplo começa a trabalhar com com agile tem que entender o conceito mas utiliza as ferramentas da clássica por exemplo a ferramenta está te ensinando como é uma forma de documentação uma forma de gerir sprints etc isso é há sempre essa troca e aqui elas fizeram isso o Figma brutal ajuda imensa não sei onde é que isso vai parar agora tem quem viu eu adorava adorava ali flash tinha muitas coisas boas da macromilha quem viu o Adobe matar a macromilha da forma como matou matou o freehand fica aqui com algum gelo nisso mas pronto acho que já não estamos na altura de ficar perdidos o Figma provavelmente vai ficar bem se não ficar o sketch sobe de novo ou surge uma ferramenta nova é o que é também não tenho também não tenho problemas a vida muda a vida muda com essas boas ferramentas sem dúvida e pegando nesse ponto quando surgiu o sketch nos achámos maravilhoso e passado um tempo apareceu o Figma melhor ainda não é portanto dá sempre espaço para para evoluir mais e acho que é ótimo para quem sofre de OCD fica ali tudo arrumadinho é ótimo é claro e já agora fala-se muito muitas vezes da relação designers developers pronto essa sempre foi uma grande cena mas eu tenho uma opinião pessoal mas acham que nós designers temos a agradecer às lógicas de development e que tornaram estes racionais de organização nestes softwares possíveis ou seja há aqui uma ligação e há aqui um obrigado que estes programas têm a dizer às lógicas de development por exemplo quando falamos em design tokens temos design tokens nos dois lados quando olhamos a lógica de styles isto é CSS pura e duro há aqui um obrigado que era que que temos a fazer e foi também isso que aproximou tanto as duas as duas dimensões na vossa opinião sempre que isto é opiniões pessoais certamente certamente pensamos sempre sempre essa troca sempre desenvolvimento sempre tecnologia influencia influencia filosoficamente se olhamos lá bem para trás assim se pegarmos conceitos por exemplo programação orientada a objeto nós vemos aquilo depois ser refletido em várias ferramentas de design já no meio dos anos 2000 até antes pensamos assim em propriedades e objetos em instâncias e coisas desse tipo e mais fortemente depois agora mais específico nesse tipo de organização com Atomic Design que vem do front-end de certo modo uma discussão entre design e front-end que inspirou aqui muito disso e acho que continua inspirando eu acho que essa é a contribuição e é uma troca o design também influencia muito desenvolvimento mas eu acho que isso vai é como a linguagem a gente vai chegando num ponto comum vai se mesclando culturas diferentes ou então o vocabulário vai alterando é orgânico e essa linguagem já está idêntica ou muito semelhante entre as essas áreas de desenvolvimento e de design quando eu digo linguagem digo forma de pensar forma de se estruturar não só não só dialogar entre nós mas como as ferramentas ou as plataformas ou as metodologias funcionam elas têm uma sinergia muito grande é um jogo muito grande mas acho que sem dúvida e vai e ainda tem espaço para ter mais influência e cross entre essas áreas tem facilitado bastante o nosso trabalho com a equipa de desenvolvimento como designer tentarmos falar a mesma linguagem e utilizar as mesmas nomenclaturas ajuda bastante porque já tivemos projetos em que isso não acontecia e depois falávamos imagina de um verde qual verde isso faz-me lembrar alguns sketches então era muito complicado e às vezes as coisas correram mal por causa disso porque falávamos não falávamos a mesma língua e eu acho que veio facilitar bastante e espero que se torne ainda melhor e essa linguagem se une mais entre equipas então já vou pegar aqui neste tópico e num outro que o Hélder tem aqui no Q&A que é e isto é desenvolvimento pura e dura a história dos branches isto é GitHub ou GitLab ou aquilo que aconteça que já disse que é num programa chamado Abstract e agora o Figma acabou por integrar têm feito algum tipo de testes com os branches de Figma ou ainda não? Eu ainda não e eu acho que dentro da nossa equipa de UI ainda não também ainda não surgiu oportunidade barra tempo para explorarmos isso tanto que aqui nestes modelos de organização nós tínhamos o histórico todo ali para ficar visível porque o branch é um bocado essa lógica sim mas para o cliente se calhar é um bocado complicado e como nós também não tivemos espaço para explorar isso na verdade não tivemos tempo para abordar isso optarmos por aquela organização que é mais visual com datas para o próprio cliente como não sabe ainda bem também como é que isso funciona abordar eu também não utilizei mas li aqui bastante sobre e fiquei assim mesmo com se isso fosse há sete anos atrás ou seis anos atrás quando eu estava a trabalhar em produto em desenvolvimento de produto nossa me dava um imenso jeito fiquei mesmo ali com água na boca para testar aquilo para aproveitar mas é brutal é muito bom que haja vamos querer vamos querer explorar isso assim que pudermos ok boa boa nós falámos da relação design development mas se calhar perguntávamos agora como é que costumam fazer ou como é que dentro deste ecossistema como é que fazem a relação entre UX e UI porque vocês explicavam que têm estas competências bem divididas até que ponto e o Rodolfo foi até dando alguns exemplos até que ponto aquela dinâmica aquele pensamento de UX influencia quem está a fazer UI dentro deste ecossistema e vice-versa aqui é muito orgânico vamos dizer assim porque trabalhamos mesmo próximos assim nós tentamos sempre não ter aquela coisa muito waterfall na maioria dos projetos primeiro fazer obviamente que acontece é bom que tem uma variação airframe depois passa para UI mas não envolver UI naquela parte então como iniciamos ali UX e UI em conjunto e na própria discussão da estratégia da arquitetura de informação o design já está também presente na maioria dos casos isso acaba com que a construção depois do trabalho seja mesmo feita em paralelo seja feita em troca boa parte às vezes algum overlap de skill e overlap de formação certamente então muitos na equipe de UX são designers mas não só já tivemos na equipe de todos os perfis vamos dizer assim psicologia ou engenharia ou outras áreas em UX em UI a equipe acho que é mais mais ou menos focada assim mas tem aí se overlap então acho que é muito tranquilo tem tem uma um algum respeito e um e uma aceitação também mútua dos dois lados assim como o UI designer trabalhando estrutura ou desafiando requisitos ou desafiando ali mesmo propriamente às vezes fluxos e UX também com entrando um pouco mais ali no detalhe do visual ou fazendo alguma discussão mais de corpo por conta de semântico ou de estrutura assim que já que já foi pensado já foi discutido porque tem conhecimento já de alguma coisa mais do cliente e isso acontece para organicamente não não tem quase quase sem barreiras quase sem barreiras ou sem conflitos que antigamente eram mais mais comuns se pensarmos naquele modelo que faz aqui um ponto chega para cá ah pá mas o designer não fez porque não entendeu porque não fez aquele formato muito antigo mais waterfall acho que é quebrando essa barreira da comunicação Sim, nós trabalhamos muito em duplas por exemplo, somos atribuídos um projeto e trabalhamos muito em duplas e o X acaba por começar o trabalho ligeiramente mais cedo mas nós entramos logo a seguir ou seja, ainda é muito fresco o trabalho do X quase planeamento praticamente Sim, então entramos e muitas vezes, quando temos tempo, trabalhamos mesmo em conjunto mesmo na fase de wireframe como é que podíamos pensar fazer isto ou aquilo, ou no benchmark às vezes quando é preciso quando existe mais urgência também ou não sei depois depende também dos skills das pessoas já, por exemplo, já me aconteceu eu ter que fazer levantamento de módulos, ou seja que é um tema que é mais ligado a UX ou seja, vamos nos interajudando portanto, somos não somos muito unidos apesar de fazermos coisas diferentes às vezes meio que se mistura Ok, ok Boa Ok, também a hora já vai longa também não gosto muito prolongar mas terminava só com mais uma questão e esta é uma questão da praxe não mete olhos nem nada disso mas perguntava para alguém que para alguém numa equipa maior ou mais pequena que esteja a começar este caminho dos design systems na vossa opinião por onde é que se começa? Bom, acho que o principal ponto é tem que se entender qual é o contexto da empresa e o contexto do produto ou do serviço ou do trabalho ou do projeto que vai ser desenvolvido e primeiro sempre vai ser uma proposta se partir dessa pessoa a proposta dava um jeito de fazer um design system pronto porque tem vontade de fazer porque tem aqui oportunidades a vida podia ser melhor porque vamos ganhar nisso é pensar então identificar quais são os motivos quais são os benefícios se conseguir fazer um ROI um retorno sobre o investimento melhor ainda pode ser com base no conhecimento próprio da empresa ou com base em alguma informação média que encontra no net por exemplo o número de horas que o designer gasta refazendo coisas ou que o desenvolvedor gasta errando e depois corrigindo bugs etc o impacto também que pode haver ali já é mais difícil de quantificar mas em termos da falta de consistência ou problemas na interface que vai ao ar é identificar isso construir ali um bom case e tentar promover isso internamente falando com o próprio chefe se houver uma área aqui algum responsável pela área ou quem quer que seja que esteja acima que vai tomar essa decisão esse é o primeiro passo se convencer e a partir disso com esse plano começar aí sim bem quebrado bem quebradinho não botando o carro na frente dos bois um design system um alfa entender quem é a equipe quem é que pode contribuir para isso fazer uma coisa mais alfa depois um component library já com uma indicação de qual vai ser o caminho que isso vai tomar cria uma estratégia de naming para aquilo cria ali as fundações da sua própria documentação e aí depois sim avança aqui identifica aquilo que é mais importante que está mais transversal dentro dos produtos e começa a construir por esses elementos e componentes acho que um base é aquele caminho como os designers atuam que é pegar as grandes coisas quebrar em pequenos problemas de ordem lógica e tentar progredir mas o primeiro é comunicação é convencer as pessoas de que aquilo é muito importante e bora lá comprar essa ideia Inês não sei se queres acrescentar alguma coisa eu acho que em termos de trabalho prático de design o design system no início pode parecer que tira muito tempo de projeto isso já nos aconteceu portanto é verídico pode parecer que nos tira muito tempo de projeto e atrasa de alguma forma só que no momento em que ele está preparado vai avançar o projeto de uma maneira social acho que a tua expressão me deixou bem claro isso aconteceu até comigo própria que eu estava a desenvolver o design system e eu só vi eu só estava preocupada mas o que é que nós já fizemos ainda faltam tantas páginas e de repente uff feche o jocapique tínhamos imensas páginas nunca me tinha respondido com feche o jocapique pronto ok tínhamos imensas páginas construídas portanto vale todo o tempo gasto em design system vale todo o tempo ok este vídeo este vídeo acho que vai estar no app nós combinámos gravar acho que esta tua expressão vai ser utilizada muitas vezes quando se tiver que convencer as equipas a fazerem design system tenho muita certeza disto ok boa muito muito obrigado muito muito obrigado Inês nós agradecemos a oportunidade mais uma vez também um abraço ao Carlos foi acho que foi foi incrível trouxeram aqui imensas 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 ideias alguns conceitos até bastante bastante inovadores agradeço muito a vossa partilha agradeço também naturalmente à direção do CCP que nos acolhe aqui todos os meses à equipa do CCP à Suzana à Sara e à Ana que me ajudam a montar este este esquema todo tinha também uma partilha a última vez que tivemos esta conversa ainda estava aberto um estudo que estou a fazer sobre o estado dos design de sistemas em Portugal ele fechou tivemos e também gostava por uma questão de transparência tivemos 102 respostas o meu compromisso é até ao final do ano pôr essas respostas e esses inputs na rua e depois que a comunidade fará delas aquilo que achar por bem dizer que a nossa próxima conversa está marcada para o outubro final de outubro com a equipa da Nameship vamos olhar aqui para um outro contexto um pouco diferente terminava com o desafio que também é habitual quem tiver nas suas equipas projetos de design de sistemas em diferentes estados de maturidade que queira vir partilhar são todos muito bem vindos mandem enviem-me mensagem pelo LinkedIn quem andar à procura de ajuda também para pôr os seus design de sistemas em pé para além do Rodolfo e da Inês que tem como foi bom de ver tem aqui uma experiência já acumulada imensa também posso com certeza ajudar portanto mais uma vez muito obrigado Rodolfo e Inês e até até à próxima até à próxima obrigado uma boa noite tchau muito obrigado